Esse telefone eu quero! Posso pagar? Eu espero! A prateleira escalarei! Ai, escorreguei! Vou pegá-lo com jeitinho! Ele brilha todinho! Cuidado! Senão vou cair! Veja só isso aqui! Quase caiu no chão! Não faça isso, leão! Faça o que eu te ensino! E seja um bom menino! Tudo sim! Posso ver? Claro, garotão! Isso vai pra coleção! Com meu trenzinho, vou passeando! O que o leão tá tramando? Tenho uma solução! Eu tô pronto para a ação! Papai! Olha só! Oh, filho! Que dó! Toma, filho! E vamos embora! Que telefone da hora! Com esse dedo machucado, Vai ter que esperar um bocado! Agora eu vou jogar! É minha vez de brincar! Você não pode jogar, não! Ficou triste o leão! Dois ingressos eu comprei! Pro chinema eu irei! Limpando a poeira! Me desequilibrei inteira! Tudo está limpinho! Entrem, meus amiguinhos! Pipoca e refrigerante! Salgado e refrescante! Refrigerante, vou tomar! E depois, arrotar! Que bagunça, amigos! Não viram aquele lixo? Isso não tem graça! Para de ser chata! Terei que limpar! E o filme atrapalhar! Queremos assistir! Vamos! Saia daqui! Como limparei? Num plano pensei! Veja que inteligente! Aspirando pipocas rapidamente! Precisa ser mais rápido! Colocarei no máximo! O que aconteceu? O panda desapareceu! Onde está, amigo? Está correndo perigo! Tirarei você daí! O que está acontecendo aqui? Meu amigo desapareceu! Até que isso aconteceu! Agora terão que limpar! Não irão escapar! Que fome! Mal posso esperar! Eca! Não vou gostar! Não quero comer! Vou brincar pra valer! Me ajude, camarada! Meu filho não come nada! Só quer saber de brincar! Faz barulho sem parar! O Dino dá um rugido! Deixa comigo! Uso o meu poder! Ah! Não quero obedecer! Sou forte, amigo! Não consigo! Sei o que fazer! Pra fazê-lo comer! Se o brócolis mastigar, você vai gostar! Como um pedaço! Olha o que eu faço! Consigo levantá-lo! E aqui vou deixá-lo! Todos são-se salvos! Oh-oh! Um novo alvo! Com o gigante vem brincar! O brócolis vai ajudar! Uma ou duas mordidas! Isso que é comida! Sem mordidinhas! Vou fazer cosquinhas! Eu quero mais! Tô com fome! Também quero comer! Ficar forte e crescer! Lanche saboroso! Fiquei poderoso! Nessa grande perseguição Tenho só o coração! Uma rampa montarei! Sobre o tubarão pousarei! Onde o leão vou encontrar? Uma carona vou pegar! Ele vai chacoalhar! Até me derrubar! Isso deixará tranquilo! O tubarão estava faminto! Várias formas coletando! E assim vamos voando! Pegamos a última! Foi divertido! Puxa! Agora vou encaixar as peças em seu lugar! Vejamos! Onde colocar? O quadrado vou encaixar! Triângulo e estrela! Encaixaram de primeira! Agora que terminei! Meu coração pegarei! Ah! Não alcanço! Infelizmente! Preciso jogar novamente! Ursos e cores combinar! Que jogo fácil de ganhar! Esse jogo eu superei! E novos corações ganhei! Que telefone chato pensei! Não vou mais brincar! Cansei! Ei! Você está sendo ingrato! Isso não vai ficar barato! Um emoji gigante na minha frente! Saindo daqui rapidamente! Já que eu não posso escapar! Um joguinho vou começar! Esse espaço explorarei! Aqui os emojis deixarei! Estão presos em um arquivo! Pra mim um pouco de alívio! Foi um truque interessante! Mas vou tirá-los em um instante! Por que querem me incomodar? Vamos com isso acabar! Você está no meu caminho! Mas vou dormir só um pouquinho! Isso não é um truque, eu juro! O que é aquilo ali no muro? O telefone tira uma soneca! E eu vou consertar essa meleca! Uau! Dentro do telefone entrei! Me livrarei deles! Desdemonstrarei! A energia vou descarregar! Dessa cilada sairei! E de uma recarga precisarei! Fala sério! A tomada está obstruída! Estou em um beco sem saída! Todos a bordo! Vamos partir! Pare aquele trem pra mim! Esse trem eu vou perder! Ah não! O que fazer? Pipoca e coca vou comprar! Segure o trem que eu vou entrar! A máquina de vendas usarei! Algo incrível eu farei! Em cima da mala vou pular! O meu bilhete está comigo! Entre no trem, meu amigo! Se segurem! Vamos parar! Não temos como continuar! A ponte quebrou! O que faremos? Outro caminho acharemos! Eu já sei o que fazer! Mastiguem os chicletes pra valer! Essas bolhas são um barato! Uns fazem voar sobre esse buraco! Deslizar e flutuar! Nos divertiremos sem parar! Esse caminho vamos percorrer! Esse trem parou de vez! Um novo plano vou contar pra vocês! Isso não é uma brincadeira! Vamos aquecer essa frigideira! Milhos de pipoca vou colocando! A diversão tá começando! Aquecer e arrebentar! Agora o trem não precisa parar! Tudo pronto pra começar! Um, dois, três, já! Bebê ogro sai com vontade! Mas o orco ganha velocidade! Corram, bebezinhos! Há algo no caminho! Um asfalto coloco aqui! Já vale! Pare aí! Tá quebrado! Tomem cuidado! Legos vou trazer! Tudo vai se resolver! Precisamos parar! Não há tintas para usar! Leãozinho está cansado! Mas continua animado! Que confusão, esses bebês! Qual é a faixa de vocês? Como resolver? Um plano vou tecer! Um arco-íris! Que demais! Um pouco de cor? Nada mais! Essa faixa vou enrolar! A corrida vai começar! Colorido e perfeito! Mas nada funciona direito! Meu amigo da construção vai me dar uma mão! Não foi como planejamos! Mas todos nós ganhamos! Quero um pedaço! Que barato! Ih! Desapareceu! Um super-herói sou eu! O que vai acontecer? Um crime acabei de ver! Da polícia a escapar! Você não vai me pegar! Você não está sozinho! Garoto Hambúrguer no caminho! Quem é esse atrás de mim? Olha isso aqui! Mal criado esse ratinho! E que tal um lanchinho? Você não vai me pegar! Essa corrida vai parar! Furioso estou! Mas você não me pegou! Super ligeiro é bom! Guerra de Hambúrguer! Uou! Ih! Foi mal! Isso foi legal! Que alegria! Hoje não é o seu dia! Prepare-se para perder! Olha o que tenho pra você! Do hambúrguer pode até escapar! Mas vai escorregar! Uau! No fim, tudo dá certo! Que super-herói esperto! Caminhando no sol quente! Que peixe valente! Mas logo vai morrer! Vou ajudá-lo a sobreviver! Esse código vou usar! E pela porta, entrar! Os botões apertei! Deu certo! Entrei! O peixe vou salvar! Água fresca vai ajudar! Oh-oh! O que vou fazer? Um monstro? Melhor correr! Como ousa incomodar! Venha cá! Vou escalar alto! E dar um salto! Eu tô balançando! Não tá funcionando! O leãozinho está chocado! O monstro foi hipnotizado! Seu monstro pode pular! Me siga até o mar! Pegue água com a mão! Não deu certo, não! Toma esse barco! Vai funcionar! Eu acho! Estamos quase chegando! A água vamos derramando! Que delícia, leãozinho! Valeu, amiguinho!